A mulher é dos outros, né? Quem vai fazer comida? É bom se tiver a sua, né? Eu devo ter minha mulher pra fazer isso. Mas se não querem fazer a comida, você não deixa, não? Ué, acabe a sua aí. Ah, mamãe. Será que vai fazer hoje? Eu sei lá. Eu sei lá. Enrolado, né? Enrolado, né? As meninas. Essa é engraçadinha, é, Silvio? É, é engraçadinha. Mas parece uma só, né? É, é. Olha a linda das meninas, é engraçadinha. É engraçadinha, né, Silvio? Cara de um pussi da outra, né? É, a gente tem um moreninho. É, a gente tem um moreninho, né? Ah, é engraçadinha. Parece uma só. Essa é a minha, meu cabelo, obrigada. Mas se der o cabelo da hora que ela tá... Mãe! Hã? Você quer ter mel. Ô, dó! Meu filho, como aqui, meu bem? Você quer? Você quer? Ô, minha filha, eu tô segurando. ...